E começa a valer hoje a redução dos preços de gasolina e diesel vendidos pelas distribuidoras, inclusive medida que foi anunciada pela Petrobras. A gasolina vai passar de R$ 3,31 para R$ 3,18 por litro. Já o diesel passa dos R$ 4,10 para R$ 4,02 por litro. Então, sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues, a quem eu agradeço demais pela participação. Pedro, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui com todos vocês. Excelente, Pedro. Além desse anúncio da Petrobras, esse recuo nos preços dos combustíveis, tivemos também o anúncio da reoneração dos tributos. Queria a sua avaliação do dia de ontem, especialmente do anúncio do Ministério da Fazenda. Haddad chegou a falar em demagogia do governo anterior e disse que trata-se de uma medida para reequilibrar as contas do governo. Qual deve ser o impacto para o setor, mas principalmente para o consumidor? Queria a sua avaliação, por favor. Olha, Daniel, sem dúvida, o governo tinha uma tarefa difícil, o ministro Haddad, de reequilibrar as contas, principalmente depois da eleição do atual candidato ao presidente Lula, na qual as promessas de campanha teriam um impacto fiscal maior. A desoneração foi feita no passado num cenário muito diferente, principalmente em razão da alta dos preços do petróleo, naquele desarranjo que existiu em razão da pandemia e da saída da pandemia. Então, essa saída que o governo arrumou agora, na minha opinião, do ponto de vista fiscal, ela está correta. O governo precisa do dinheiro, então realmente tem que reonerar. Agora, a forma como foi feita é que eu acho que ela tem críticas, principalmente em razão do imposto de exportação de óleo cru criado. Agora, a gente dizer que esse preço vai subir, na verdade, de R$ 134,00 para o consumidor final, ou R$ 0,02, no caso do etanol, isso também é difícil a gente falar. O preço dos combustíveis do Brasil nos postos de revenda, eles são livres. Cada posto tem o seu direito de colocar o preço que quiser. Então, assim, o preço pode descer, mas não, talvez, em R$ 0,34 na totalidade, como o governo falou. Outro ponto curioso que a gente pode debater é os R$ 0,47 que foi aumentado, quer dizer, não os R$ 0,69 do passado, mas o governo falou que vai ter redução de R$ 0,13 da Petrobras. E aí o ministro Andadad e o ministro Alexandre Silveira não colocaram ali que o mercado de petróleo brasileiro não é só feito pela Petrobras. A gente tem importadores, a gente tem também outras refinarias que representam 20% do refino nacional. Então, não necessariamente essas refinarias vão descer os R$ 0,13 que a Petrobras desceu. E um terceiro ponto que eu acho que a gente pode também debater é essa diferença entre a política de preço da Petrobras e a política pública com relação aos combustíveis. A gente não pode, quando o ministro fala que esperou a Petrobras descer o preço para poder tomar a sua atitude com relação aos impostos, para mim acende uma luz amarela. Uma coisa é a política de preços da companhia, que é uma política comercial, e outra coisa completamente diferente é a política pública de tributos e qualquer outra política pública em relação ao mercado de combustíveis. Então, a gente tem que, essa luz amarela acende, porque esse nível de interferência pode existir, pode aumentar, a gente pode até discutir se ele teve interferência nesse momento. Pedro, ontem o Haddad, na sua fala, falando justamente sobre esse aumento, ele disse o seguinte, que ele estava esperando, aguardando o posicionamento da Petrobras, o anúncio desse mês de março, para ele poder fazer esse aumento logo em seguida. É uma estratégia, é coerente, é a forma correta de se fazer esse tipo de anúncio? É, Paulo, como eu coloquei, as coisas são distintas. A política de preço da Petrobras é uma política comercial da empresa, assim como as outras refinarias privadas têm as suas próprias políticas de preço. A política tributária é uma política de governo, então a Petrobras não é a instituição, não é o órgão competente para sentar junto com o governo federal e determinar a política de tributária ou a política do setor de energia. A Petrobras é mais um agente do mercado. Então, eu acho que esperar a Petrobras tomar qualquer atitude, agora o problema foi a coincidência. Um dia, no mesmo dia que a Petrobras anuncia a redução, o ministro toma a atitude de reonerar logo em cima do prazo que era vencido hoje. Então, a mim, foi o que eu coloquei, me soa uma luz amarela, me acende uma luz amarela quando a gente vê esse tipo de interferência acontecendo. É isso, estamos conversando com o Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, e agora seguimos com as perguntas dos nossos comentaristas, começando pelo Luiz Felipe Dávila, por favor. Bom dia, Pedro. Você tocou em dois pontos muito importantes aí, essa intervenção do governo numa companhia de capital aberto, uma companhia que tem ação em Bolsa, e isso pode criar mais problema ainda para o Brasil, para mostrar que esse pulso intervencionista pode não só extrapolar para a área de petróleo, mas para outras áreas da economia. Isso vai aumentar a insegurança jurídica. E o segundo ponto que você bem colocou é a história do novo imposto sobre a exportação de petróleo, que também coloca em risco a estabilidade e a previsibilidade econômica, no sentido que isso pode, de novo, entrar em outros segmentos, como a questão do agronegócio, que é fundamental para essa pauta de exportação. Como é que você vê a atitude do governo nesta política de reoneração, mas com esse intervencionismo numa companhia de capital aberto e a questão da taxação da exportação, que pode ocorrer em outras áreas se o governo sente necessidade de aumentar a arrecadação? Olha, Lúcio Filipe, bom dia. Como você colocou, esse intervencionismo, na verdade, eu acho que nesse caso, como eu coloquei, é uma luz amarela. Eu acho que a gente não tem ainda, a gente não pode dizer que existe aí o intervencionismo que já foi feito no passado. Mas, de qualquer forma, é uma luz amarela que foi acesa e a gente precisa ficar atento para não existir esse intervencionismo, como você colocou. Isso é muito ruim para o mercado, isso é muito ruim para a segurança jurídica, muito ruim na atração de investimentos privados que o Brasil, no mercado de petróleo especificamente, sempre teve grande êxito. Agora, com relação ao imposto de exportação, como você também coloca, isso é uma janela que se abre, o ministro diz que vai ser só por quatro meses, a gente nunca teve isso no Brasil. Outros países que têm imposto de exportação são países que têm uma questão política delicada, como, por exemplo, a Venezuela e a Rússia. Isso, sem dúvida, afasta o investimento. Mesmo sendo por quatro meses, você tira a previsibilidade de seguranças jurídicas das empresas que já estão aqui no Brasil. E vale lembrar que não é só a Petrobras que exporta o petróleo. A gente tem empresas multinacionais, empresas nacionais, que também hoje fazem a exportação de óleo cru. Isso, sem dúvida, vai ser ruim. Ou para o balanço dessas empresas, ou o petróleo brasileiro vai perder a competitividade em relação ao petróleo de outros lugares do mundo. Então, essa atitude, como você coloca, ela sim, ela traz insegurança jurídica para o setor. Agora, vamos também ser otimistas, esperar que esteja só por quatro meses. Agora, como você também coloca muito bem, isso é uma janela que se abre, que muitas vezes é difícil fechar. E essa janela pode sim ter interferência em outros setores e o governo vê que é uma fonte receita começar a criar imposto de exportação para outros produtos. Amanda Klein, a sua pergunta? Pedro, bom dia. Eu queria ressaltar um tweet da presidente do PT, a Gleisi Hoffman, depois dessa decisão. Ela disse que, e parece ser o primeiro caminho de um trecho para chegar, parece ser o primeiro trecho de um caminho para rever a política de preços da Petrobras e acabar com o PPI. É justamente isso que ela escreve. Ela fala, construir na Petrobras uma política de preços mais justa, acabar com o PPI e rever a indecente distribuição de dividendos da empresa e fazer com que ela volte a investir no Brasil. Te parece isso também? Te parece que a partir de abril, quando você tiver as mudanças no Conselho de Administração, na diretoria, você pode abrir caminho aí para cumprir uma promessa de campanha do Lula, que é rever o PPI? E o que seria possível colocar no lugar? A gente sabe que uma parte desse petróleo é refinado, é produzido no Brasil, uma outra parte é importada. Você tem ideia, de alguma forma, e o mercado já se prepara para isso? Porque todos os sinais são nesse sentido, né? Olha, mano, sem dúvida, né? Desde a campanha, isso é quase que uma crônica da morte anunciada. A gente já vê o próprio governo, o presidente do Lula na campanha, o presidente do PT, o próprio presidente da Petrobras atual, já anunciou diversas vezes que vai mudar a política de preço. Agora, a questão é, qual vai ser a nova política de preço? Se ela vai ser mais ou menos intervencionista, se ela vai ter maior influência do governo ou menor influência, mais influência da Petrobras, como a gente já teve no passado. Então, acho que essas interrogações, elas ainda não se colocaram. Uma coisa é certa, como você também fala, a questão dos dividendos. A Petrobras, no passado, deu lucros fabulosos, não porque a Petrobras é uma empresa estatal ou porque a Petrobras é uma empresa monopolista no Brasil ou porque vende gasolina na cara. A Petrobras deu esses lucros porque o preço do petróleo estava muito alto e a empresa realmente é muito eficiente na exploração e produção de petróleo, principalmente em águas profundas e ultraprofundas, com custo de extração muito baixo, o que fez com que a empresa tivesse esses dividendos, assim como outras empresas de petróleo. Agora, a questão que se coloca é, esses dividendos vão ser distribuídos para a União e para os acionistas, ou a Petrobras vai começar a investir em outras áreas, aumentar os seus investimentos. Também me parece muito claro que a Petrobras vai aumentar os investimentos. Agora, resta saber se esses investimentos que vão ser aumentados, vão ser olhados com o olhar do retorno econômico ou do retorno político. Quando investem em áreas que não têm retorno econômico para a companhia, fazem com que a companhia perca valor de mercado e o acionista acabe perdendo dinheiro porque a companhia vai investir em setores que poderiam ter investimentos melhores, como, por exemplo, explorar e produzir petróleo em outros países ou até mesmo mais petróleo no Brasil do que investir em eólico offshore, por exemplo. Então, esses investimentos são se olhados com cuidado para que o retorno econômico seja prevalecido e não o retorno político, como às vezes parece que é o que a presidente do PT está querendo dizer. Novos valores dos combustíveis, entrevista com Pedro Rodrigues. Agora, Roberto Mota, sua pergunta. Pedro, eu vou voltar para a questão da tributação, da exportação do óleo cru. Eu conversei com algumas pessoas hoje de manhã e eu senti preocupação em dois aspectos. Primeiro, o impacto disso nos lucros e nos dividendos da empresa. Parece a retomada do caminho de prejuízo. É um filme que a gente já viu. E quando a gente analisa o olhar que esse governo de esquerda tem sobre a Petrobras, eles não estão muito preocupados com o lucro. Eles estão preocupados com o plano de investimentos, que é no valor de centenas de bilhões e que é usado com finalidade política. Como você mesmo disse, me lembro de um deputado, famoso deputado, esqueci o nome dele agora, não quero fazer injustiça, mas que veio a público a declaração dele, dizendo que ele tinha pedido uma diretoria da Petrobras, mas aquela que fura poço. Então, o custo de furo de um poço de petróleo no pré-sal é gigantesco. O aluguel de uma plataforma de petróleo custa 700 mil dólares por dia. Então, a primeira coisa, essa questão de lucros. Agora, a segunda, é o que o Davi lá falou. Tem muita gente fazendo a seguinte leitura. Agora é tributação sobre exportação de óleo cru. Amanhã vai ser minério de ferro. Depois da manhã, vai ser produtos agrícolas. E a gente vai tomar o caminho da Argentina, Venezuela e Cuba. Qual é a sua visão sobre isso? Olha, Roberto, exatamente o que você colocou. Eu acho que, começando pela questão do imposto, o país que tem esse imposto de exportação do que se criou de petróleo são países que têm uma questão política delicada. Como eu coloquei aqui, dois exemplos, a Venezuela e a Rússia. O petróleo é uma comodidade global. Então, a partir do momento que você taxa o petróleo brasileiro, o petróleo brasileiro, ele perde competitividade em relação a outros lugares. Quer dizer, as empresas, quando vão decidir investir na exploração e produção de petróleo e olham o mundo, elas não olham só o Brasil, não olham só a América Latina, elas olham o mundo inteiro. Então, as empresas vão preferir investir em outros lugares a investirem no Brasil, um local onde você tem um custo maior na exploração de petróleo, que vão combinar 9%, não é uma alíquota baixa. Então, ou nesse caso presente, as empresas que já estão aqui, ou elas vão repassar esse preço para os seus compradores, que eu acho difícil, porque, como eu falei, o mercado de petróleo é um mercado global, quem vai comprar petróleo do Brasil pode comprar de outros lugares. Ou elas vão ter que internalizar esse custo, aí vai dar aquela conta, que eu não sei se a conta está correta, que o ministro Fernando Haddad falou de 1% do lucro da Petrobras. Mas vale a gente lembrar que não é só a Petrobras. A gente tem aqui diversas outras empresas, o setor de exploração e produção de petróleo no Brasil, um setor que teve êxito nos últimos anos, trouxe bilhões, talvez trilhões de reais em investimentos, bilhões ou trilhões de reais em pagamentos de royalties e impostos para o Estado. Isso é um mercado que foi vencedor nos últimos anos aqui no Brasil. Então, esse tipo de medida, ele coloca em risco, na minha opinião, a segurança jurídica em risco, esses investimentos futuros que o Brasil tanto precisa para dinamizar cada vez mais esse mercado aqui. E o Brasil, sem sombra de dúvida, é uma fronteira mundial quando a gente fala de petróleo. Agora, com relação a outros produtos, é o que eu coloquei. Eu acho que é uma janela que se abre. Muitas vezes é muito difícil, a gente está vendo agora com essa desoneração. Quando você tem a desoneração de um tributo ou a oneração e o Estado recebe mais, é muito difícil a gente voltar para trás. Então, isso é uma fonte de receita que a gente aqui no Brasil talvez nunca tenha tido, pelo menos no mercado de petróleo, não sei se em outras commodities a gente já teve, mas eu acredito que não, que é o imposto de exportação que vamos ver se o governo vai olhar para isso como uma nova fonte de receita, o que seria muito ruim, na minha opinião, para todo o mercado de commodities nacional. Redução dos valores dos combustíveis, retomada da tributação sobre gasolina e etanol e também o futuro da Petrobras. Assuntos tratados com Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, a quem mais uma vez agradeço pela participação. Pedro, bom dia e volte mais vezes aqui ao Jornal da Manhã e à Jovem Pan. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos. Bom dia.